E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal e um vídeo que eu tô triste mas eu tô feliz pessoal porque se vocês pra cá vocês sabem pessoal, há um tempo atrás eu fiz algumas comunicações com o MC Kevin eu estou em São Paulo, estou resolvendo algumas coisas, eu vim inclusive pra gravar um vídeo pra vocês e aproveitando pessoal, eu queria ver pessoal o túmulo do MC Kevin eu era, na verdade pessoal, o Daniel era muito mais fã do que eu, tá ligado? Sou fã demais família, eu tô muito feliz de estar aqui mano, e tem que valorizar o homem porque é difícil estar aqui viu? E daí eu trouxe o Daniel só porque ele gosta pra caramba também dele, acho que vai ser uma coisa emocionante Essa é uma experiência tipo, incrível pra mim né, porque tipo assim, infelizmente eu não pude conhecer em vida ele Eu conheci, o bicho é louco hein velho, o bicho é louco Mas eu vou visitar e prestar minhas condolências né, tipo, pro túmulo dele, entendeu? A gente tá aqui no cemitério onde ele foi enterrado, como que eu descobri, é só colocar no Google, é muito fácil E é isso, cemitério bonito pra caramba e... E o que eu vou fazer pessoal, eu vou subir lá, eu vou tentar na verdade comprar algumas flores porque o objetivo também é deixar algumas flores no túmulo, eu tava vendo alguns vídeos na internet inclusive O pai do MC Kevin veio aqui pra arrumar o túmulo, porque eu não sei qual que é muito bem da história Eu não sei se tava destruído, se tava meio jogado, não sei o que tava acontecendo Vandalizaram? Algumas pessoas vandalizaram e outras tipo assim, tinha muita flor lá no lugar, tá ligado? É o pai dele, o pai do MC Kevin veio arrumar e não tinha lápide, não tinha o nome dele escrito Tipo, há uns meses atrás, pelo que eu tava vendo de reportagem né Enfim, tamo aqui no cemitério e vamos lá tentar ver se a gente consegue chegar próximo do túmulo Eu acho que sim, porque é um lugar público né, enfim, vamos lá Galera, chegando, eu tô gravando pelo celular, porque tem muita gente que tá tendo velório também E pra ser mais discreto também Aquele ali ó É esse aqui? O cara tá apontando aqui onde que o Kevin foi enterrado, pessoal É esse aí? Igor Igor? É aqui, é o Nascimento Bleno, isso aqui mesmo É aqui? É o Kevin, Nascimento Bleno Caralho, velho Eu tô enterrado aqui ó, tipo, a gente tá quase caminhando em cima dele Tipo, pisar pode né, porque todo mundo pisa né Pessoal, eu comprei uma rosa, tá ligado? Uma flor aqui pra poder fazer uma homenagem ao Kevin Caralho, mano Descanse em paz, meu mano, descanse em paz, senhor Te dê total respeito rapaziada, porque Vem prestar umas condolências aqui na família também né Então, a gente tá aqui pra ser nossa homenagem a ele Galera, eu vou fazer um teste que eu nunca fiz no canal aqui Eu tenho esse gravador aqui Que basicamente ele grava né Ele é mais sensível do que os outros gravadores normais E... Eu... Simplesmente eu vou deixar ele gravando enquanto eu tô trocando ideia aqui com vocês Porque eu quero fazer um teste E... Eu conheço, na verdade Eu conheci o Kevin Conheci a prima dele, inclusive É... Por mensagem e tal O Kevin eu já conheci pessoalmente Só que... Você pode trocar muita ideia com ele ou...? Com ele só... Só um dia, mano Só um dia? Só um dia, tá ligado? Mas... Meu todo respeito pra família Pra... Pros familiares dele Principalmente pro Kevin Que ele esteja num lugar Melhor no momento né A gente tava trocando ideia aqui Eu e o Henrique A gente tá tipo assim sentindo um clima de paz né Tipo um clima tranquilo aqui no cemitério É bem bonito o cemitério Aham É isso pessoal Que fiquem com Deus O Kevin E é isso pessoal Trouxe uma florzinha aí Espero que ele goste também E é isso Descanse em paz irmãozinho Tamo junto Como é que você tá? De boa? De boa? Aí ó Fãzão aí mano Que que você faz aí no cemitério pô? Ah, sepultador Caramba Tem coragem aí o bicho hein É, eu assisto todos os seus vídeos também Minha namorada é super fã Qual que é o nome dela? É... Pamela Pierre Um salve aí pra Pamela aí Um abraço aí Tamo junto Meu nome é Diego E do Kevin hein mano É, o Kevin Não muito mas... Sério fã ou não do Kevin? Não muito assim Porque... Ô louco fio Todo mundo tem que ser fã do Kevin Ah, mais ou menos né É, eu sigo o canal seu Da sua mulher também Então tipo super paranormal os negócios Então tipo sou maior fã Entendeu? Você que é que faz essas coisas acredita ou não? Acredito Já viu umas paradas assim ou não? Batizado Ah... Mas não viu não? Nunca viu essas paradas? Não, não é não Mas sempre tô tentando ali Mexer também com o tabuleiro i Esses negócios Você tem tabuleiro i, Giovanna? Eu tô tentando comprar agora né Que isso tá numa grande local Ô louco mano Você tem que só assistir os vídeos Você vai mexer com isso Você vai começar a ver as paradas Véi Tamo junto viu fio É nóis Kevinzinho Galera, eu quero fazer um outro teste Eu voltei aqui Por ideia do Daniel na verdade E... Ele falou pra gente fazer tipo umas perguntas Tá ligado? Tipo Porque esse rádio Ele é muito sensível Mais sensível do que os outros Gravadores normais Comuns Então ele capta muito frequência Que outros rádios não pegam Tá ligado? Basicamente a gente não vai conseguir ouvir Se tiver uma resposta Vai ouvir quando revelar ali o áudio A gente vai fazer umas perguntas e deixar aí Depois vocês vão ver se teve alguma resposta ou não Kevin Ou algum espírito que esteja Aqui nesse túmulo É... Você pode Eu gostaria de saber se você está em paz Se está tudo bem com você Você consegue Se comunicar Tocando no rádio Por favor Mexe Dá uma batida no rádio E eu vou considerar se a resposta Que você está em paz Você consegue? Você... Você sente falta da sua família? Qualquer batida que você der aí Kevin É considerado como sim Então... Qualquer batida Qualquer batida Qualquer... Qualquer áudio Eu vou considerar como sim Se não... 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 Dei stop aqui pessoal Está salvando aqui E é isso E aí Danielzinho E aí Chegamos do túmulo lá Já... Trocar uma ideia ali com o... Como que é o cara que trampa ali? Não sei... Corveira? Corveira Será trocar uma ideia com ele lá Prestar a nossa homenagem ali E é isso Eu vou embora agora né Eu vou embora pessoal Como você está se sentindo? Estou de boa mano Está tranquilo? Estou tranquilo Estou tranquilo velho Tipo o clima é tranquilo Ateliado Eu vou deixar para ver a... Vocês viram que eu coloquei um... O gravador né Eu vou deixar para ver em casa Porque eu estou na correria São 5 horas da tarde Eu preciso buscar a Carol Do outro lado da cidade Para fazer as coisas Então eu preciso ainda ir lá Para outra cidade Porque a gente está em Guarulhos Agora a gente precisa voltar Para o Tietê Um pouquinho longe Eu preciso ir para casa Então chegando em casa Eu dou uma atençãozinha Nesses álbuns aqui Do que eu consegui gravar Eu faço até um outro vídeo Mas agradeço a todo mundo aí Que acompanhou esse vídeo até agora E é isso Descanse em paz né Descanse em paz Valeu pessoal Tamo junto